Se você crer que Deus me use, se você crer que Deus é na minha vida, o voto agora. Tem um Pix, tem outro Pix. Oi, pastora do Pix, a Pixiane quer que você invista na obra, fazendo Pix. Porque você investindo na obra dela, ela vai investir na boquinha de butox dela, na bundinha de cílico dela, quer dizer, no budãozela, nas tatuagens que ela tem, no luxo dela. Então, se você crer, essa é a hora do Pix. Eu não tenho Pix, o número da conta tá aí. Pastor, eu só tenho Pix, tá aí? O Pix é a coisa mais fácil que veio pra facilitar a nossa vida hoje, gente. Veio pra facilitar a vida. E você vai tá aí, fazendo o voto diante do Senhor. Diante de Deus, não é de mim não, viu? É porque eu falo demais, mas o Pix que você fazer, não é pra ela não. É pro Senhor. Agora, essa boquinha dela de butox, isso com certeza faz um milagre, hein? Já pensou? Veja agora aí, seu Pix investido na obra, né? E a obra tá boa, a obra tá uma maravilha. E a obra tá boa, a obra tá boa, né?